Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON e lutar com armazes de Anubites nos esforços de sãs de Egipto. Os deuses, como um token de apreciação, podem algum dia reivindicar você com grandes poderes mudanças de terra em Age of Mythologia. Hoje, sua tarefa é uma simples. O herói Arkantos saiu para uma isla longe de sua casa em Atlantis, procurando os ciclopes. O herói Arkantos, procurando o herói Arkantos e o seu lutar. Mas antes de fazer o herói Arkantos, nós precisamos aprender a marcha. Agora, right-click nao o azul para ir ao lado. Se você for ever unsure sobre o que fazer agora, veja o objetivo banner. Click o objetivo banner para ver seu objetivo. Aqui vem o outro Atlante. Move your mouse to the corner, drag a box around Arkantos. Continue down the path. Arkantos and his men have not yet explored this part of the island, so part of the path is still hidden in darkness. The black area, this, is where the beast is excellent. Continue down the path to the next flag. Notice the diamond-shaped window at the bottom right corner of the screen. This is the mini-map. The mini-map shows you where you are, and also places you haven't explored yet. Left-clicking on the mini-map will instantly move the view in the main game window. I don't know if I'm going to tell you, if it's true. No. When you're ready, continue down the path. To attack, make sure your units are selected, then right-click on the Cyclops. Next up, the gods bless us! Malest. Nih. Fimos vitoriosos. Era a primeira. Agora, agradando aos deuses. Estamos voltando! Para poder honrar os deuses, você tem que gather 100 food, 100 wood e 100 gold, então construire um templo. Os displays na parte da parte da parte da escritura mostram que você já tem algum tipo de comida. Mas se você conseguirá mais recursos, você tem que ser feito. Você tem que ser feito, você tem que ser feito. Para conseguir recursos, clic no villager para escolher ele, depois clic no recurso. Por exemplo, os flasho de gos são uma boa ação de comida. Bem feito. O villager vai continuar a cair de gos até que você disser ele para parar, ou ele vai sair de gos. Olha, o villager, é claro, você tem que ser feito. Olha, os outros vultos têm vindo para ajudar a cair de gos, de gos. Selecione outro vulto e botá-lo para trabalhar no flasho de gos. Próximo, vulto. Próximo, vulto. Próximo, vulto. Agora, cair de gos de gos e de gos de gos. Selecione outro vulto e botá-lo para o recurso. Próximo, vulto. Próximo, vulto. 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 If you're ever unsure about what to do next, check the objectives banner. Click the flashing objectives banner to see your current goal. Ah, ok. Madeira e gold. Próximo. Only villagers can gather resources. Ah, let's say metallers. Metallers. Ah, ok. You have plenty of food. Próximo, vulto. You have plenty of wood. Plotar, you have plenty of gold. Éτοιmos. Próximo, vulto. Próximo, vulto. 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 Lege metalers. Lege metalers. Póximo, vulto. Você tem os recursos para construir um templo. Selecione um villager. Olhe o botão do botão do lado esquerdo. Estão os bairros que o villager pode construir, como as casas e as granarias. Levant-click o botão do templo, e então levant-click o botão do jogo de main. O villager que construiu o templo está começando a morrer, e o seu favor está aumentando. Adicionalmente, os vizinhos vão fazer o seu favor crescer mais rápido. Selecione um villager adicional, e então levant-click o templo. Selecione um villager adicional, e então levant-click o templo. O que é isto? Olhe lá! Pirate-chips! Hum, Esses podem ser piratas de Camos. Rápido, volta ao campo. Nós prepararemos um bem-vindos que não se esqueçam. Nossa Senhora! Arcanthos e os outros lindos são fortes guerrões, mas você precisa criar um grande armário se você vai derrotar os piratas. Mas primeiro, já tem um templo, você deve avançar para o próximo age. Selecione o centro de cidade. O botão do botão permite avançar para o próximo age. Clique agora. Agora, o escolhido do minor god determina quais mythicais criaturas você pode apoiá-se e quais poder os poderes apoiá-se. Você pode escolher apenas um minor god para seguir por cada age. Então escolhe bem-vindos. Agora, Próstagmas! Vou-lome! Left-click o imagem de um dos deus para começar a avançar para o próximo age. Vritomos! Próstagma! Próstagma! Meta-les! Lege mentre num've, Raschê, Hummm! Ok, a slabำ construído aqui uma cena deste. Posso aí, co- que é agora? A academia está completa. Agora, selecione-la. Oplitas. Música. Aqui. 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 Próximo dia. A new town center can only be built on a settlement. Place the new town center. A sentry tower would help us spot the pirates when they approach. The flagged location would be an excellent place to build a sentry tower. Select a villager, choose the sentry tower, and build it near the flag. Centre tower? Ah, OK, here. This is it. This is the construction. O que é o Arcanthus? 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 Excelente! Agora vamos ver que eles vêm. Para extra proteção, você deve melhorar a tua torre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim O presente é o Arcanthus. O que é o Arcanthus? Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É aqui, vamos lá. Têm aqui, vamos lá. Vamos lá. O Arcanthus? Estão aqui. Letra melhorar o Arcanthus. O Centaur é muito rápido e um excelente equipado. Ele vai ajudar a escoutar o isle e localizar o campo de pirata. Summonar um Centaur por clicar no botão. Os piratas estão chegando. Protecte seus vilares por ringingar o bellão. Selecione o centro do centro. Clique o botão do centro do centro do centro. Quando o bellão do centro, seus vilares vão ter shelter no centro do centro ou guarda. A Razão é alto. Selecione o centro do centro do centro do centro. Selecione o botão do centro do centro do centro do centro. Casão o embaixador. Selecione o centro do centro do centro do centro! Eyesosa! Alguém dos soldados para derrotar os piratas. O seu campo está aqui. Passem o seu armamento e envidia-los para atacar. Oi, Onyx. Ai, o que está aqui? Tranquilo, meu amigo. Vamos! 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 Os deuses têm te recompensado com o poder meteor. Os poderes deuses podem ser usadas em qualquer momento. E podem mudar completamente o curso de batalha. Mas podem ser usadas por uma vez. Mostrarem aos piratas o que o poder dos deuses podem fazer. A esquerda, clique no botão meteorol. A esquerda, clique em algum lugar no campo de piratas. Caraca! O que faz suas filhas enquanto לעem-nos? Entendo! Temos супradas! Este, este, este. Não, toe-meja! Uma mãe de blanca! O que algo tem como fazer? Quanto é mesmo? Se afina com os que vamos estranhar que acesse a humanidade pensar em qualquer momento. Etymos. Talos. A vitória é a nossa! Bem feito, cara! Vamos campar e montar os navios. Malice, nós voamos para Atlantis com a TIE. O que é? Atlantis ainda tem inimigos. E você ainda vai enfrentá-los. Todos os que threatenam minha casa ou minha família vão ter um lugar em meus sonhos. Esses são inimigos não como os outros, Arcanthos. Não deixe seu guardado. Os tempos escuro estão chegando. E você precisará. Arcanthos. Alguém. Admirar. Senhor. Sim? Nós temos visto a terra no marido. Nós devemos ir para Atlantis. Excelente. É bom ver o meu filho, Castor. Você não pode ignorar os homens, Arcanthos. Lord Poseidon's displeasure is clear. Nós devemos ajudar a romper a siege em TROI. Os troops que nós enviamos agora serão felizes para chegar antes da guerra. Mesmo que eles possam fazer, seu único objetivo será mostrar o banner de Atlantis, não uma tarefa para um admiral. O que é que nós enviamos um dos seus jovens. Ele já diz que nós não pagamos muito atenção para as colonias gregas. Não. É você. Você deve ser você. O que no nome de... Castor, mantenha aqui! Pegue essas Petrobali aqui. Vai ver chegado. A Arme Atlântica está no caminho. Defenda o harbor até chegar. Cantos é um heró, e muito efetivo a matar mythos como a Kraken. Vamos! 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 Vale! Lembre-se, adicionais toxetais podem ser treinados na área de árvore. Lembre-se, e-mail-me! Ok, so vai! Black sails! A landing party! Lembre-se, adicionais! Lembre-se, adicionais! Lembre-se, adicionais! Porro, desmachio. Good. The black sails are going to regret this. Vulo me. Éteimos. Prostagmalo. Vulo me. Several villagers are working in town west of the harbor. If you are running out of a particular resource, you should consider re-tasking them to gather it. We need a central village, pa. Vulo me. Vulo me. Another kraken approaches. Poseidon's wrath is clear. Oh, Jesus Christ, pa. Vulo me. 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 Arcanthos, do not forget to call upon your god powers. Your god powers are located in the top center of the screen. Use the rain god power to help your farms produce more food. Another kraken headed for the shore! A landing party! A landing party! Porro, exvoli! Calos, Togba? Exvoli! Excelente! Prontos, todo mundo. Isto não está terminado ainda. Prontos. Considere upgrade as armas e armouras de suas unidades na armadura. Já está tudo upgrade. Não precisa brincar aqui. Só que uma cena que ainda não está feito upgrade. É isto. É o ouro. Preciso de mais ouro. Um minuto. Não precisa ser arrangado. Isso precisa ser arrangado. Mas é um minuto de piratas. Lê-lhe. Black sails, Pirates! Calos. Prontos, Togba. Lê-lhe. Calos. Prontos, Togba. The pirates won't take Atlantis this way. What are they thinking? Use the restoration god power to heal your units and mend your buildings. The pirates won't be restored. Opa! Espera ai! Pessoal vou ficar por aqui. Já estamos com 21 minutos. Eu perdi a cena. Mas pronto já sabem que vai ser isto agora que vai haver a próxima série. Age of Mythology. Vamos fazer a campanha de Age of Mythology. E pronto fico por aqui. Forças a todos e tchau! Tchau!